A CIDADE DE FILE Se você tem um tanque ali à frente Foda-me o cara do frio Soldiers, attack this objective! I need you to defend this objective! A-C, Soldiers, no rest of your front position. A-D-Objective problem has just been blocked. I will win this objective, but I will not be able to defend this objective. I will be able to defend this objective. I will be able to defend this objective. A CIDADE NO BRASIL que legal ele morreu no pão pão vamos lá perto que vamos lá vamos lá a gente se luta aqui E aí Atras, atras e tem E o que está indo? E aí 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 Olha, outro, quatro gays, 10 shots aqui. Ih, matou um boquete de shot, matou também. Ai, não, acertou também. Fá mal. Por que estou com o bicho? 7-0.